Oi, eu sou a Natália Mitegu, fundadora do aplicativo FESH. Fui jogadora de vôlei e com 16 anos eu tive uma lesão de LCA. A partir disso, me interessei muito pela fisioterapia. Fiz a graduação na UFMG e me interessei por levar a ciência para dentro da prática do fisioterapeuta. Meu primeiro passo foi fazer um mestrado e nesse mestrado eu entendi como que o valgismo dinâmico do joelho acontece. Foi uma avaliação grande, com mais de 200 atletas. Já no doutorado, eu fiz uma avaliação bem focada no entendimento dos fatores de risco relacionados a lesões musculares nos atletas de futebol. E a partir daí, a teoria da complexidade entrou na minha vida e durante o doutorado, depois que eu terminei, a gente conseguiu publicar um dos artigos mais citados da área e que está influenciando muito as novas pesquisas na medicina e na fisioterapia esportiva. Paralelamente a isso, eu trabalhei no Minas Teres Clube e, portanto, ajudei a avaliação de mais de 6 mil atletas de diversas modalidades e também pacientes da população em geral. Essa é uma parte muito importante porque eu conheci a professora Luciana de Miquelis e, a partir daí, juntas, nós começamos a construir um sistema de avaliação. Esse sistema de avaliação, ele foi apresentado no Congresso do Comitê Olímpico Internacional por duas vezes. Fomos as primeiras fisioterapeutas brasileiras e mulheres a apresentar um workshop nesse Congresso e a gente tem muito orgulho disso. E aí, no final desse processo, a gente foi provocada positivamente a desenvolver um aplicativo. Por quê? Eu tinha um Excel que montava toda a avaliação de forma automática e, ao mesmo tempo, calculava os scores, os testes, principalmente para fazer essa matemática que, às vezes, o fisioterapeuta tem preguiça. E aí, no final das contas, a gente acabou desenvolvendo um aplicativo em 2017. Esse aplicativo tem o intuito de levar a ciência e a tecnologia e aumentar a praticidade, facilitando a vida do fisioterapeuta, para que guie intervenções mais efetivas na reabilitação e na prevenção de lesões. O desenvolvimento do aplicativo FESTE foi um grande desafio. Em 2014, eu e a Luciana começamos a desenhar o aplicativo e, principalmente, validar com vários colegas. Conversamos com profissionais da área, da área clínica, com professores da universidade e, principalmente, tentando entender se valia a pena entrar nesse universo de empreendedorismo. Eu mesma, naquela época, tive muita dúvida e acabei desistindo de seguir em frente com a ideia. Entretanto, lá para 2016, eu tive muito incentivo da família e de vários amigos fisioterapeutas que acharam que a ideia valia a pena a gente seguir. Então, a gente começou a construir, de fato, uma empresa para seguir em frente a ideia do aplicativo. E, em 2017, a gente conseguiu um programador que se envolveu no processo, que não era nada fácil, porque ele tinha que colocar no papel, principalmente, na programação, o cérebro da Natália, da Luciana e do professor Sérgio Conceito, que também nos ajudou nesse processo. Então, foram muitas horas de sono perdido, finais de semana junto com o programador, para a gente conseguir ajustar a comunicação e, principalmente, a linguagem. Nesse período, a gente fez o MVP, que foi a primeira versão do aplicativo que rolou em 2017. Vários fisioterapeutas começaram a usar e também foi desafiador, porque a gente precisava de fazer atualizações constantes no aplicativo. Com o objetivo de melhorar a avaliação e a análise do risco de leisões, eu fiz um pós-doutorado na ONDA, vinculado ao Centro de Pesquisa do Comitê Olímpico Internacional. Esse é um grande desafio, porque demanda atualização constante e, principalmente, desenvolvimento de tecnologia, para que a gente consiga integrar a inteligência artificial, machine learning, para a gente entregar resultados mais eficientes para o fisioterapeuta e, consequentemente, ele ter intervenções efetivas e assertivas para os seus pacientes. O nosso sonho é que cada vez mais fisioterapeutas usem FAST para a gente conseguir incorporar ciência e tecnologia na avaliação e, assim, guiar as intervenções mais efetivas na reabilitação e também na prevenção. Legenda Adriana Zanotto